São Paulo, a maior cidade da América do Sul. Onde tem a maior quantidade de pessoas vendo televisão. É em São Paulo que se passa o programa novo. À noite. E é mais bonito. Terça-feira à noite. São Paulo, terça-feira à noite, logo depois da novela. Porque todo mundo assiste a novela, Profeito Embalo já vê também o programa da gente. Gênio! E como é que começa? Já começou. E como é que a gente entra na história? Não tem história. É um show.